Olá meus bons, ativa aí o seu sininho porque eu vim trazer para você os 10 melhores games de pirata para celular, tá bom? Para Android e para iOS aí. Na descrição aqui do vídeo vai estar a gameplay completa de todos os games que você vai ver nessa top 10. Beleza meu bom? Em décimo lugar temos aí o One Piece Pransory Cruise, é um game de piratas baseado aí no anime de One Piece, é um game muito divertido, muito bom, eu recomendo muito embaixo, tá? É o seguinte, esse game é um RPGzinho de batalha de intervalos, tá? Com o tempo você vai aí abrindo novos heróis, novos personagens aí, com várias classificações diferentes de poder, várias classificações diferentes de raridade, tá? E de especialidade, é um game muito bom, muito divertido, muito engraçado, tá? As caricaturas, né? Dos personagens, assim, durante o game, é muito bom. Eu recomendo muito que você jogue, tá? One Piece Pransory Cruise, é a nossa décima posição aí, muito bom mesmo. Bom, em nono lugar temos aí o King of Sails Royal Navy, é um game muito bom, PVP, de combate de navios como você pode ver aí, tá online, certo? Existem alguns bots, mas a maioria aí dos nossos adversários são players, tá bom? Tem um chat que é muito bom, né? Conversando com a galera no chat também. E eu recomendo muito, meus irmãos, é um dos melhores games aí de celular, de piratas, grátis pra Android e pra iOS aí. Você não vai se arrepender de baixar esse jogo e de jogar, tá? É o King of Sails Royal Navy, tem muito navio da hora, muito legal mesmo, recomendo demais. Jogue, só joga. Em oitavo lugar, algo pra vocês aí, o Pirate Code, tá? É um game aí, logicamente, de celular, de PVP, estilo Battle Royale e Team DevMatch, tá? Ou o clássico aí, mata-mata. Mano, é um dos melhores games de celular, cara. É muito dinâmico, é muito dinâmico. A gente vai jogando, vai abrindo um navio novo, vai conseguindo peças novas, vai conseguindo habilidades, novas pros navios, vai conseguindo escudo e como você personalizar, tá? O navio das várias cores, estilos e de velas que a gente puder aí. Logicamente, existe um conteúdo premium, né? Que você paga aí com alguns centavinhos pra poder comprar velas novas, skins novas. Mas não é Pay to Win, tá? É um game aí muito divertido. Pirate Code, baixa, meu bom. Se você que gosta de game de pirata, de navio aí, você não vai se arrepender, tá? Só que a comunidade é muito tóxica lá. O pau quebra de verdade. Então, seja muito bem-vindo. Eu jogo sempre aí. Me chamem pra jogar com você, tá bom? Em sétimo lugar, temos aí o Ship of Battle, Age of the Sheeps. É muito bom esse game, tá? Tem uma história muito legal. Logicamente, é o game de pirata aí. PVP e PVE de combate naval, certo? É um game aí muito dinâmico, muito engraçado, tá? Você vai ver como é que os tripulantes aí gritam quando eu tomo uns tiros de navio, né? No meu caso. É muito bom, muito engraçado. Meu bom, só baixa. Se você gosta de navios assim, tanto quanto eu, eu acredito que você vai gostar muito. Os designs dos navios são muito legais, tá? A sonoplastia desse game é muito boa. Eu recomendo demais, tá? É um dos games de pirata de celular melhor avaliados. Bom, só baixe, meus bons. É muito divertido e ele ainda é grátis. Muito bom, você vai ver o tanto de navio legal que tem. Como é fácil, tá? Conseguir aí os navios desse game. Muito legal. Ship of Battle, Age of the Sheeps. De celular, de pirata e grátis, meu. Só baixe no seu telefone e seja feliz aí nas batalhas navais, beleza? Em sexto lugar, tava pra vocês aí, One Piece Bounty. É um game aí muito legal de celular. Muito bem feito, tá? Baseado também, né? No anime do One Piece, certo? O gráfico dele é excelente. A jogabilidade é excelente. A sonoplastia é excelente. Os poderes são muito fiéis, tá? Aos poderes aí dos personagens no anime. O game é o seguinte. É um PVP de conquista de território, tá? Tem arenas, tem batalhas. Tem PVE também, tá? Pra conseguir tesouros aí. Tem muito evento, tem muita coisa legal. É tanta coisa que no começo a gente fica perdido. De tanta novidade que tem e de tanta coisa que tem diferente pra fazer, tá? Só baixe e jogue, aprenda e ensine pra todos nós, porque é um jogo muito complexo. One Piece Bounty Rush. Baixe e é um dos melhores games de pirata. Celular aí, meus pôs. Em quinto lugar está o The Last Pirate Island Survival Jogo de Sobrevivência. Sim, o nome é esse mesmo. É um nome bem grande aí, mas é um jogo muito bom de sobrevivência, de celular e grátis, meus bons. E logicamente aí, a temática de piratas, tá? O The Last Pirate, vamos chamar assim, por não precisar de falar o nome todo da hora, É muito bom, meus bons. Eu não cheguei na parte de PvP, mas acredito que tenha uma parte de PvP aí. Caso você chegue, comente abaixo, tá? Onde você chegou aí no game. Mas é um game muito divertido, muito difícil, tá? E games com temáticas de sobrevivência de celular, assim, tão bem feitos, é muito raro, tá bom? O The Last Pirate Island Survival, né? É um game aí de sobrevivência. Ele parece muito um game que chama-se Atlas, tá? É um game aí de PC, logicamente, com uma qualidade, né? Uma jogabilidade um pouquinho inferior, pra poder acompanhar aí a potência de um celular, certo? Mas é um game muito bom, muito divertido. Jogue, faixe e comente abaixo o que você achou. Beleza, meus bons? Quarto lugar, trago pra vocês aí o Miltine. Pirate Survival, ou seja, motim, pirata, sobrevivente. É o seguinte, a história desse game é que a tripulação, nossa, né? Fez um motim aí e acabou expulsando a gente do navio, tá? A gente acaba parando numa ilha aí, nosso navio, né? Afunda logo depois e alguns sobrevivem. O game tem uma história muito legal. É um game de sobrevivência, PVP, TVE, estilo RTS, tá? É muito... e RPG, né? É muito bom, meus bons. O Miltine é, sim, um dos melhores games de celular da temática de piratas da atualidade, tá bom? Só baixe e seja feliz, meus bons. Comente abaixo se você já jogou esse game e o que você achou, beleza? Em terceiro lugar, trago pra vocês aí o The Pirate Plague of the Dead, ou seja, piratas vagas da morte. É um game aí de celular, de combate naval. Muito bem feito. Meus bons, você não vai se arrepender. Em minuto de jogado ou de jogar esse game, é um game que vai te fazer ganhar aí várias horas de diversão. Você que gosta de temática, né? De piratas aí, de combate naval, certo? Vai adorar aí a dinâmica dos navios, a jogabilidade, a qualidade da sonoplastia, a qualidade dos sons, das imagens, de tudo que tem nesse game, tá? A história dele é muito legal. Eu não vou ajudar spoiler, eu quero que você jogue e comente aqui depois o que você achou. Mas está em terceiro lugar, The Pirate Plague of the Dead Fight, que você não vai se arrepender. É um dos melhores games de pirata da atualidade aí. Em segundo lugar, trago pra vocês aí meus bons, Tempest é sim um dos melhores games de celular da atualidade. Tanto de celular, quanto de PC aí. Ele tem uma dinâmica de RPG misturado com combate naval. Além de você enfrentar outros navios no estilo de PvE, você também enfrenta monstros. E como o próprio nome mesmo já disse, né? Então a tempestade, nós sempre navegamos aí no meio de várias tempestades. E essa é a história do jogo, tá? O mundo aí foi impedido por uma catástrofe, né? E os únicos aí que são sobreviventes na Terra e no mundo são os piratas. Piratas, é isso mesmo, é muito bom. Baixe, jogue. É um dos melhores games avaliados aí de PC e de celular, meus bons. Tempest é sim o segundo lugar da nossa playlist. Top 10 melhores games de pirata para celular. Ele muito certamente poderia estar em primeiro, tá? Mas, eu recomendo pra você, baixe e comente aqui abaixo o que você achou dessa indicação. Bom, valeu demais! Em primeiro lugar, trago pra vocês aí o The Pirate Caribbean Hunt ou Pirata Caçador do Caribe. É sim, um dos melhores games de celular aí, tá? De graça. E um dos melhores games de computador também, certo? É um game focado em combate naval e uma dinâmica aí de aventura no mar muito legal. Apresenta histórias muito legais. O design dos navios são perfeitos. A sonoplastia dos navios é muito bom. Ah, jogabilidade. Modos de jogo. Os modos do jogo nesse game são muito bons, né? Em relação aí, transporte de carga, venda de carga, roubo de navios, transporte de pessoas, captura de navios. Meus bons, é muito bom. Também tem um sistema aí de procura de tesouros, tá? Nas ilhas. The Pirate of Caribbean Hunt. Merece muito estar em primeiro lugar. Porque atualmente é o melhor game de piratas para celular aí. Se você não concorda com essa avaliação, comente aqui abaixo, meus bons. Ok? E também, veja na descrição do vídeo, todas as gameplays completas de todos os games que eu apresentei para você nessa playlist. Ok? Nós também já platinamos o The Pirate of Caribbean Hunt aqui no canal, tá? Procurei aí nas playlists que você vai ver. São cerca de 16 ou 17 vídeos. De um início até o fim. Fizemos 100% do game. É um game muito bom. Muito gostoso de jogar. Tem uma das melhores avaliações aí de games. Tanto de computador, quanto de celular, tá bom? Eu recomendo muito que você baixe e jogue. Você vai ganhar muitas horas de diversão. Bom, sim. Ativa seu sininho aí. Seja muito bem-vindo ao canal que é dedicado a games de pirata. E fique ligado nas nossas lives todos os dias. E nos nossos vídeos novos todos os dias às 10 horas da manhã. Muito obrigado, meus bons. Não fica com saudade não. Nos vemos nos próximos vídeos e na live, ok? Tchau.